Música Sei que já não és a mesma que eu conheci Mas, mas não fui eu que acabou Por falar em ti, por falar em ti Que nada é para sempre Já não és a mesma que nada é para sempre Já não és a mesma que tu Foste alguém especial de quem eu gostei Mas, mas não fui eu que fui eu que te marcar Que te marcar E nada é para sempre Já não és a mesma que nada é para sempre Já não és a mesma Já não és a mesma E nada é para sempre E nada é para sempre Já não és a mesma Sei que as pessoas acabam por mudar Por momentos podem voltar Ser o que foram O que fariam O que fariam Se estivessem Noutro lugar E nada é para sempre E nada é para sempre Já não és a mesma Já não és a mesma E nada é para sempre E nada é para sempre E nada é para sempre Que nada é para sempre Obrigado.